Oração para uma semana próspera e abençoada. Queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a nossa oração diária no canal Orações de Cura. Que a paz e o amor de Deus estejam com todos neste momento especial em que nos reunimos para buscar as bênçãos divinas para a semana que se inicia. Hoje vamos elevar nossos corações ao Senhor, pedindo por uma semana repleta de bênçãos, proteção e realizações. Que cada dia seja uma oportunidade de crescimento espiritual e de experimentar o amor infinito de nosso Pai Celestial. Antes de iniciarmos, gostaria de convidá-lo a compartilhar nos comentários as suas expectativas para esta semana. Quais são os seus desejos e necessidades? Saiba que estaremos intercedendo por cada um dos seus pedidos, confiando no poder transformador de Deus para realizar o que você precisa. Sinta-se à vontade para expressar seu pedido em voz alta ou em pensamento. Não se esqueça de escrever amém nos comentários para fortalecer a manifestação das bênçãos em sua vida. Agora convido você a abrir o seu coração e se preparar para este momento de conexão com o Divino. Vamos juntos buscar a presença de Deus e as bênçãos que Ele tem reservado para nós nesta semana que se inicia. Oremos. Amado Pai Celestial, nós nos aproximamos de Ti com corações gratos e esperançosos. Agradecemos por este novo dia e por esta nova semana que se inicia. Pedimos que Tua presença amorosa nos acompanhe em cada momento, guiando nossos passos e iluminando nosso caminho. Senhor, derrama Tuas bênçãos abundantes sobre nós. Que esta semana seja marcada por Tua graça e misericórdia. Abençoa nossos lares, nossos relacionamentos e nosso trabalho. que possamos ser instrumentos de Tua paz e amor onde quer que estejamos. Pai amoroso, Pai amoroso, fortalece-nos para enfrentarmos os desafios que possam surgir. Dá-nos sabedoria para tomarmos decisões acertadas e coragem para perseverarmos em nossos objetivos. Que Tua mão poderosa nos sustentos e nos conduza a vitórias em todas as áreas de nossas vidas. Deus de infinita bondade, pedimos que abras as portas de oportunidades diante de nós. Que esta semana seja repleta de realizações e conquistas. Ajuda-nos a reconhecer e aproveitar as bênçãos que Tu preparaste para nós. Sempre gratos por Tua generosidade. Senhor, rogamos por Tua proteção sobre nós, nossas famílias e entes queridos. Que Teus anjos nos guardem de todo o mal e perigo. Enche nossos corações de fé, esperança e amor. Para que possamos irradiar Tua luz a todos que cruzarem nosso caminho nesta semana. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Tenho a certeza de que Deus ouviu cada palavra desta oração e cada pedido do seu coração. Confio que o Senhor, em Sua infinita bondade e sabedoria, irá agir em Sua vida de forma poderosa nesta semana que se inicia. Lembre-se de que você é amado e precioso aos olhos de Deus. Carregue consigo a certeza de Sua presença e proteção em todos os momentos. Que cada dia desta semana seja uma oportunidade de experimentar as bênçãos divinas e de crescer na fé e no amor. Se você deseja continuar recebendo orações inspiradoras como esta, convido você a se inscrever em nosso canal, Orações de Cura, e ativar as notificações. Sua inscrição é muito importante, pois nos ajuda a levar a palavra de Deus e o conforto espiritual a um número cada vez maior de pessoas que possam estar necessitando neste momento. Ajude-nos também a espalhar a mensagem divina. Compartilhe esta oração com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam receber o conforto e a esperança que só nosso Deus pode proporcionar. Amanhã estaremos aqui novamente com mais uma oração especial para abençoar o seu dia e a sua vida. Aguardo você para rezarmos juntos. Que a paz do Senhor esteja com você e que o amor de Cristo preencha o seu coração e que o Espírito Santo o guie em todos os momentos desta semana abençoada. Vá em paz e que Deus o abençoe abundantemente.